Música Vou chamar a professora Juliana Garrido. A Juliana é formada em pedagogia pela Universidade Federal de Fluminense. Ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. Atua como professora regente na educação básica dos anos iniciais. Foi formadora convidada do minicurso Problemas Nada Aprendizagem do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na APA da Secretaria Municipal de São Paulo discutindo a medicalização de processos de ensino e aprendizagem. É militante do Dispatologiza, movimento de despatologização da vida, com particular dedicação ao combate da medicalização de crianças em idade escolar. Mas agora vamos ouvir um pouco a voz de dentro da escola. Juliana Garrido. Boa tarde a todos e todas presentes. Bom, eu sou a Juliana Garrido, pedagoga, professora da educação básica, e recebi com muita honra e um pouquinho de medo esse desafio de falar de dentro da escola um problema que a escola vem terceirizando, digamos assim. E essa mesa que é despatologizar a política educacional, a escola, os processos educativos e a clínica, eu vou falar sobre a despatologização da escola, um pouco enquanto instituição e um pouco enquanto nós que vivemos a escola, os profissionais, combinando um pouquinho com o que a Inês apresentou para a gente. Bom, a patologização é um tema que a gente já vem tratando há bastante tempo. Tanto a patologização quanto a medicalização tem essa característica da expansão do campo médico para áreas que supostamente a medicina não devia estar cuidando, então que deveriam ser de enfrentamento de outras áreas, a medicina está ocupando os espaços tanto de reflexão quanto de ação sobre áreas que são essencialmente sociais, ou problemas que são essencialmente sociais. E no caso da escola e da patologização da escola, o que eu venho dizer hoje é que só a escola é que pode subverter esse processo de patologização do seu espaço e das suas práticas. Porque eu entendo que, justamente por ser, se tratar de um espaço social e, portanto, contar com seres humanos, problemáticas sociais, tem que pensar os seus problemas e os seus desafios a partir de outras referências que não sejam as referências médicas. E a escola, para fazer esse giro, para fazer essa transformação, tem que fazer a partir do seu próprio espaço. São os profissionais que nela estão e as pessoas que nela estão que devem operar essa mudança no interior da escola. Para tratar disso, eu queria começar retomando alguns exemplos de como a escola tem vivido essa patologização. A Inês acabou me ajudando muito, sem querer, porque, falando da política e falando de como, inclusive, a política educacional colabora para a patologização da escola, ajuda a gente já a começar, já colocou a gente no clima de pensar que a própria instituição está organizada sem usar as suas ferramentas para pensar os seus problemas. Então, tem uma questão que eu ando pensando muito ultimamente, que é da omissão da gente, enquanto escola, dos profissionais da escola, para pensar o problema essencial da escola, que é o fracasso escolar, o problema da criança que não aprende dentro da instituição, delegando a outro campo de conhecimento, resposta para esse problema. Então, a gente, consciente ou inconscientemente, contribui muito para o processo de patologização, na medida em que, quando eu entendo que um aluno, quando eu individualizo um problema que é social e coletivo, da não aprendizagem do aluno, e entendo que o problema está nele e que o problema é de ordem médica, eu destituo a escola dessa discussão e tiro a escola do lugar central de debate, da solução para esse problema. E, nesse jogo de forças, a escola está bem aquém da medicina, no que se refere à legitimidade social enquanto campo de saber. A medicina tem mais poder e mais relevância nos seus dizeres do que a escola. No entanto, a escola está ajudando, ou está ajudando nessa legitimidade de outro campo, quando diz, de fato, eu não tenho resposta, porque esse menino tem que ter um problema para não aprender. E esse problema não é de ordem pedagógica, é de qualquer outra. Então, eu chamo outro campo para responder a essa questão que se dá no interior da escola, com multideterminantes, mas que acontece no interior da escola. Então, essa omissão do campo pedagógico, como eu estou elencando aqui, eu acho que é um elemento pouco tratado e que é de urgente enfrentamento a partir da instituição escolar. O fracasso visto como problema individual e essas respostas vindas de outras áreas no fortalecimento dessa patologização. Os tão conhecidos diagnósticos, eu elenquei três aqui, mas a gente podia encher vários e vários slides, cada vez com novidades que até tem menos e menos a ver com a aprendizagem em si, porque supostamente a dislexia, a descalculia, são diagnósticos que querem falar especificamente de uma incapacidade de aprender. Mas outros, como o TOD, como os transtornos de comportamento, que poderiam só estar na escola, mas não serem considerados impeditivos para a aprendizagem, estão entrando nessa lista também. Como se o comportamento de um sujeito, de uma criança, o incapacitasse de aprender. E é isso que está posto para a escola, para a sociedade e essa instituição sem resolver esse impasse do que é a sua atividade de ensinar e da dificuldade que ela vem enfrentando para realizar essa atividade. E eu gosto sempre de... Gosto não é uma boa palavra, mas lembro sempre de linguajar palavras, expressões que a gente usa na escola e que talvez pareça pouco começar a desconstruir esse linguajar, mas é um passo importante. Então, uma... Eu não sei se tem muito professora na plateia, professora ou profissional da educação. Vocês estão aqui hoje ou não? Ah, que bom! Eu achei que fôssemos menos. Quem nunca na escola fez uma prova diagnóstica? E aí a prova diagnóstica, para quem não sabe, serve para supostamente saber o que o aluno aprendeu no ano passado, o que ele chegou no ano letivo que está começando, o que ele chegou sabendo. E eu fico sempre me perguntando se aprendizagem é uma questão de diagnóstico, passível de diagnóstico. Mas eu penso também que não é à toa que a gente usa esse termo para dizer isso. Então, e outras coisas, como essa que eu citei, por exemplo, o que você tinha trazido da experiência do Napa, a angústia das professoras por quererem saber qual é o problema com aquela criança, que ela não consegue fazer aprender, a despeito de todos os investimentos, quando, na verdade, não está se pondo em xeque ou se questionando que investimentos são esses e quais investimentos eu, professora de um ano, faço e quais investimentos a outra professora de outro ano faz. Isso tem pouco espaço de diálogo na escola. Enfim, a escola não está trocando sobre o que ela sabe e é capaz de fazer ou deveria ser capaz de fazer, que são os processos de ensino-aprendizagem, as ferramentas de ensino, mas está, diante desse problema, procurando respostas que estão em outro campo, normalmente o campo da medicina, o que faz da escola uma instituição à mercê de um saber que ela sequer domina. Quem vai ter que dar resposta ao problema da não-aprendizagem escolar são outros campos e campos da área da saúde. E aí a gente já tem um embate, um impasse, eu acredito, porque quem tem que resolver a questão pedagógica são os pedagogos dentro da escola. Então, esse processo de patologização, tanto a partir da escola quanto de fora da escola, só servem à manutenção do fracasso escolar. E aí estão garantindo que a gente perpetue situações de estigma desses sujeitos que estão na escola, de isenção da responsabilidade, que a gente também já falou hoje outras vezes, deslocamento do papel da escola e de outros agentes sociais frente à medicalização, por entender que é um problema individual e não coletivo, a gente destitui da própria discussão o caráter social que está embutido nela, e, no entanto, não tem nenhuma contribuição para a melhoria dos resultados escolares. De maneira geral, os investimentos em medicalização, em patologização, seja com intervenção medicamentosa ou não, não estão fazendo das histórias das crianças, das histórias escolares das crianças, histórias de maior sucesso. O Robert trouxe isso hoje muito bem para a gente. Os estudos de longo prazo dessas abordagens medicalizantes estão mostrando que tem pouco ganho acadêmico, que é o que supostamente se queria enfrentar lá no início. Aqui no Brasil, a gente tem alguns trabalhos produzidos, não são muitos, mas chama a atenção o fato de eles serem em maior número no campo da educação, trabalhos produzidos na crítica da medicalização, na vertente crítica à medicalização, e chama a atenção que o conjunto desses trabalhos mostra para a gente que as referências da crítica à medicalização são comuns, o que leva a crer que essa crítica está bem fundamentada e solidamente constituída, apesar dela não estar ainda amplamente publicizada, como a gente gostaria. E os trabalhos que avaliam a abordagem crítica à medicalização concluem que a intervenção pedagógica é sempre mais promissora do que a intervenção medicalizante, sem falar no menor risco que elas oferecem. E a gente se remete de novo à discussão que a gente teve hoje de manhã. mesmo num cenário de se buscar um medicamento ou se buscar a resposta médica tentando superar uma situação de dificuldade, o que tem se visto é que, quando a gente coloca na balança os prós e os contras, os riscos e os benefícios, os riscos estão em maior número e são mais graves do que a potencialidade dos benefícios. Então, isso já é suficiente para a gente pensar muito antes de investir numa abordagem, seja medicalizante sem o medicamento ou com o medicamento. Eu queria colocar uma coisa que a fala da Inês me remeteu, que, ao mesmo tempo que nós, profissionais da escola, estamos vivendo uma enxurrada de responsabilização indevida, então, a gente está responsável pelo menino que não tem família, pelo menino que não tem educação familiar, pelo menino que não tem casa, pelo menino que não tem, enfim, vários apoios, vários suportes, várias coisas que devia ter para a oferta de uma vida digna a todos e todas. a escola está sendo responsabilizada por isso, quando, na verdade, e são coisas que não são da alçada da escola, e a escola, de fato, não pode resolver situações de vulnerabilidade social, por exemplo, e a gente, enxurrado com essa culpa, digamos assim, está deixando de dar atenção e enfrentar com eficácia a responsabilidade que, de fato, temos com relação à aprendizagem de todos e todas. Tem uma coisa que eu tenho dito comumente, que está pensado na escola, e as teorias educacionais já deram conta de oferecer isso com muita substância, que a prática pedagógica deve prever diferenças e deve atender diferenças, sejam elas quais forem. E, se isso fosse levado a sério, nem precisaria tanto diagnóstico, porque tanto faz que um menino considerado disléxico precise de um ambiente mais calmo para aprender a ler e escrever. Todos precisamos, e um ambiente mais calmo pode proporcionar aprendizagem melhor a muitas crianças, com ou sem diagnóstico. Então, o que está posto como desafio para a escola, que é ensinar a todos, chega a estar ficando em segundo plano, porque agora a gente tem que se preocupar com entender cada diagnóstico, e a experiência do Napa tem deixado isso muito claro, eu vou falar melhor dela já já, mas é uma experiência de formação continuada com os professores da Rede Municipal de São Paulo, e tem deixado claro como a angústia agora tem sido conhecer melhor cada diagnóstico para atender melhor cada criança na sua individualidade, como se o diagnóstico fosse a expressão da individualidade daquela criança. Então, já começa tudo equivocado. Mesmo na busca por tomar o meu trabalho nas minhas mãos, a leitura que a escola está fazendo, tanto da sua atividade quanto do problema que tem a enfrentar, já estão enviesadas e já são medicalizantes na sua origem. Eu fico fazendo essa defesa de que é a escola que tem que despatologizar a escola, e que os profissionais queriam muito, ainda no meu tempo de vida, ver os profissionais unidos em torno do que eu estou considerando que seja o desafio real da escola, mas eu entendo também as dificuldades de muitas ordens, tanto da formação quanto do volume. A gente tem, com a escola para todos, a gente teve uma diferença no desafio e no volume do desafio, que não foi resolvida ainda. Não foi nem... Entendo que não foi lidada ainda. A escola, apesar dos seus percalços e apesar das suas dificuldades, tem que enfrentar isso a partir da atividade pedagógica. E eu estou dizendo isso e entendo isso porque, afinal de contas, isso eu tenho dito muito também para as professoras que querem muita resposta de médico, desculpa, Rossano, mas eu digo que os médicos, os neurologistas, os psiquiatras, mesmo os pediatras, não entendem de alfabetização. Então não é deles que a gente vai ter essa resposta. A escola precisa, se por acaso perdeu por aí, o jeito de fazer e a forma de fazer, precisa reencontrar. E tem que fazer, só pode dar certo a partir dela, porque a escola é o lugar e a instituição que tem que dominar os conhecimentos pedagógicos, as práticas pedagógicas, as ferramentas de ensino-aprendizagem. Deve olhar para cada aluno a partir das suas necessidades. E aí é claro que, quando a política é medicalizante e a gente tem 30, 35 alunos em sala, é muito difícil olhar para cada um na sua necessidade, mas o enfrentamento da ordem política eu acho que corre sempre em paralelo ao nosso enfrentamento profissional. Então, sem dúvida nenhuma, temos muitas batalhas políticas para subverter essa lógica, mas em termos de qualificação profissional e de preparo profissional, eu acho que a escola também está perdendo o seu lugar, perdendo o seu eixo e precisa reencontrar, no sentido de dominar as questões do processo de ensino-aprendizagem e lançar a mão de toda e qualquer ferramenta que possa lançar a mão para atender as diferenças, as subjetividades, as individualidades e as necessidades de aprendizagem de cada aluno. Sem contar a dificuldade que tem sido encontrar uma escola que dê significado as coisas que oferece para os seus alunos. Então, a própria discussão do currículo é um outro enfrentamento grande e como que esse currículo deve ser ou pode ser apresentado aos alunos, de maneira que os alunos se apropriem do conhecimento enquanto construção da humanidade, e não enquanto matéria para passar no vestibular. Tudo isso é uma transformação que a escola precisa promover. Hoje cedo, uma pessoa perguntou para o Robert como fazer, então. Ao mesmo tempo que eu acho que as formas de fazer não são fáceis, eu acho que elas estão praticamente todas dadas para a gente, pelo menos para a gente dar vários passos iniciais. E, no caso de despatologizar a escola, eu imagino que a profissionalização das práticas pedagógicas e da gestão escolar é o mais urgente que a gente tem para enfrentar. qualquer pessoa que fez um curso de pedagogia crítico e bem fundamentado tem que sair dessa formação com ferramentas úteis para enfrentar os desafios de ensino e de aprendizagem dos alunos. Eu acredito que é, em primeiro lugar, nisso que a escola tem que se agarrar para começar a transformar a relação que ela dispõe com os alunos. O fortalecimento da comunidade escolar é um outro item importantíssimo nessa batalha. Do mesmo jeito que a gente tem que significar todo e qualquer conteúdo e trabalho da escola com os alunos, isso também não pode ser feito sem o envolvimento de todas as pessoas, todos os sujeitos que fazem parte desse espaço e que constituem esse espaço. Então, o diálogo com as famílias, com os profissionais, de maneira geral, tanto da gestão quanto da sala de aula, a própria secretaria, enquanto instância superior, mas de relação também com a escola e com a produção da escola, essa comunidade tem que estar fortalecida, não só o diálogo, como a discussão crítica dos problemas que a escola tem para enfrentar, para que novas respostas possam ser dadas a esse problema a partir de uma vertente não medicalizante. Direcionar a ênfase do trabalho escolar ao aluno e à sua aprendizagem, buscar constantemente, incansavelmente, por significado em todas as práticas escolares. De manhã também, na fala da manhã, alguma coisa me remeteu, o Robert falava, de escolas que fizeram experiências com atividades simples, mas que levaram a zero a incidência de hiperatividade, por exemplo, do TDAH. Eu tenho dito sempre, porque essa sensação não passa em mim, que a escola está sempre devendo adulto para as crianças. A gente tem sempre muito menos adulto do que tinha que ter num espaço que tem que oferecer tanta coisa àquele grupo tão diverso de crianças que está nela. Então, outro dia, eu ouvi de uma professora que a escola dela tem a sorte de ter uma equipe completa, porque ela tem até, na escola dela, tem até... Eu sempre esqueço o nome daquela pessoa que fica no pátio. Inspetor. Porque a escola dela tem até inspetor de aluno. Está com um quadro de professores completo e tem até inspetor de aluno. Eu acho que nós, professores, estamos querendo muito pouco. porque só ter inspetor de aluno e você continuar sozinha com 35 em sala, está muito longe de estar completo esse quadro. E se eu só penso numa escola que oferece o tempo de sala de aula para esses alunos, então eles não têm um espaço de brincadeira, eles não têm um espaço de outras expressões, sejam artísticas, sejam esportivas, eles não têm nenhum espaço para nenhuma outra manifestação que não seja aquela prevista num suposto currículo fechado. A apropriação de estudos sobre a infância e a adolescência a partir das ciências humanas. Eu acho que isso também já passou da hora da escola começar a olhar para os humanos como humanos, e não como expressões lineares da sua determinação biológica. Até porque o próprio campo da medicina, o campo das ciências da saúde, não achou essa determinação tão literal do que significa cada coisa do nosso gene, do nosso bio. Então, por que é que a escola está tão presa a essa suposta descrição, sendo que essa descrição impõe à escola apenas limites e não potências. Os diagnósticos estão sempre para dizer o máximo que uma criança pode alcançar, e nunca a partir do que se pode alcançar o inesperado com aquela criança. Então, esse também é um problema que a gente tem que enfrentar e já tem oferta. A gente não precisa mais ficar só presa à psicologia ou à medicina para entender o que se passa na infância. A gente disse, na semana passada, em atividades de enfrentamento à medicalização, que isso era um convite à reconstrução do protagonismo da escola. Eu não sei exatamente se a escola já teve de fato esse protagonismo, mas eu acho que nunca é tarde para a gente buscar. Buscar formas de responder ao problema que aparece para a gente, na nossa instituição de atuação, respostas a partir dela mesma, a partir do nosso referencial, dos nossos conhecimentos. E humanizar as relações no interior da escola, também é atividade urgente, acho que humanizar as relações na vida, de uma maneira geral, mas na escola, por ser uma instituição social por excelência, eu acredito que possa quebrar o ciclo vicioso em que a escola e os profissionais se veem hoje, que é de não encontrar resposta e precisar de outros campos para responder problemas que são essencialmente da escola e pedagógicos. Eu disse outro dia que o fracasso escolar, se tivesse sido, e eu estou falando de fracasso escolar, entendendo que é o aluno que não aprende na escola como um problema da escola, da instituição. Se o fracasso escolar fosse entendido e enfrentado, desde que foi identificado, como um problema social e pedagógico, a gente certamente já estava em outro patamar de oferta de solução para esse problema. Mas nunca é tarde para começar, nunca é tarde para a gente enfrentar com parcerias críticas qualificadas, maneiras de a gente subverter a abordagem medicalizante e oferecer outra resposta e ver resultados como os que o Robert mencionou para a gente hoje, de escolas superando o TDAH, levando o índice de TDAH quase a zero, apenas com a mudança da forma de ver o outro e nas relações. Bom, eu vou só explicar então um pouquinho o trabalho que está sendo desenvolvido em São Paulo e já é uma tentativa de enfrentamento a partir de uma abordagem crítica à medicalização. O NAPA é o Núcleo de Apoio... Esqueci. Núcleo de Apoio à Aprendizagem... Desculpa, gente, esqueci. Eu tinha anotado e eu não subi com o papel. Mas, enfim, é o Núcleo de Apoio da Rede Municipal de Ensino, apoio à aprendizagem e pretende, junto com os professores, em cada diretoria regional de ensino, discutir a medicalização da educação e pensar, junto com as escolas e os profissionais, formas de subverter a medicalização, tanto no que se refere aos diagnósticos quanto no que se refere ao impasse do fracasso escolar. E, por enquanto, o trabalho está começando ainda, mas, por enquanto, o maior desafio tem sido vencer a certeza absoluta que os profissionais da educação têm de que a medicina está correta quando diz que o aluno tem um problema que o impede de aprender. Então, essa tem sido nossa primeira batalha. A segunda batalha, que também já está posta, é fazer com que os profissionais da escola se entendam como responsáveis, não pela culpa, mas pelo enfrentamento do fracasso escolar. E esse é um outro giro que a gente tem que operar lá. Essas disputas todas, como bem disse a Inês, são políticas, não são só teóricas. Mas eu continuo acreditando e apostando que, se a gente qualificar o discurso da educação no enfrentamento da medicalização, a gente pode encontrar não só respostas mais eficazes para o fracasso, mas também respostas que comecem a desconstruir a medicalização tão constituinte do espaço escolar hoje em dia. Obrigada. Obrigada.